A incrível história das Linhas de Torres Vedras. A luta portuguesa pela liberdade. Em 1807, Napoleão Bonaparte está empenhado em conquistar a Europa. Como Inglaterra dominava o comércio marítimo europeu, França obrigou os países vizinhos a fecharem os seus portos aos ingleses. Em Portugal, estando a rainha incapacitada por doença mental, o príncipe regente D. João Maria de Bragança, pela graça de Deus, príncipe do Reino Unido de Portugal, de Brasília e dos Algarve, etc. Tome as rédeas do governo. Portugal não tem capacidade para enfrentar o Império Francês, mas também não pode cortar relações com a Inglaterra. Pressionado, D. João recusa-se a aderir ao bloqueio continental. E, por isso, o Reino de Portugal é invadido pelas forças francesas. Cheguei à conclusão que o Reino é ingovernável a partir de Lisboa. Resolvi, em benefício dos meus vassalos, passar com a rainha minha mãe e com toda a família real para o Brasil. Após a fuga, quer dizer, retirada a estratégica da corte, o Reino é ocupado pelos franceses. É engendrado um plano para dividir Portugal em três partes. O norte do país seria oferecido à Infanta de Espanha. O principal dos Algarves ao espanhol D. Manuel de Godoy. E o centro do país, Lisboa incluída, ficaria nas mãos dos franceses. Sir, não tem mais! Inglaterra é aliada de Portugal. Abri as portas do Brasil e dai-me a mim, duque de Wellington, o controlas as tropas portuguesas e tudo se resolverá. Que domage! Os ingleses! Que estás aqui a fazer ou não? Não é de vista de Portugal? Monsieur, perdemos a batalha do Vimeiro. Digo mais trouxe o Santo Antônio de cada igreja que filhamos. Sacréble! Malditos portugueses! Portugueses! É uma ordem! Monsieur, perdemos a batalha! Mas trouxe-lhe uma Nossa Senhora de cada igreja que filhamos? Sacréble! Malditos portugueses! É uma ordem! É uma ordem! Eu sei! Vou chamar o maior nome do meu Império Militar! Mas será... L'enfant chéri de la victoire! Leva 65 mil homens e toda a artilharia que precisareis! Oh, meu Deus! O que vou fazer? 65,000 franceses estão a marchar em direção de Lisboa! Sire, sire! Eu tenho a solução! A Península de Lisboa, perto de Torres Vedras, é rodeada de vastas montanhas. Se adaptarmos o terreno, pode transformar-se numa defesa intransponível! Explica-lá isso! Desde sempre, estas montanhas protegeram os seus habitantes. As vias romanas foram construídas ao longo dos valos da região, protegidas pelos montes. Já no tempo dos Mouros, foi construído o castelo de Torres Vedras. Dos reinados portugueses de D. João IV a D. Afonso VI, criaram-se inúmeros pontos de defesa que ainda cá estão. Recentemente, o Major Neves Costa fez a plana militar do terreno, indicando as diferentes posições militares e a sua importância, e, por conseguinte, a melhor forma de os defender. Oh! Eu acabo de ter grande ideia! Com estes mapas, vamos fazer a biggest linha fortificada da Europa! Já estou a ver! Vão-se chamar Linhas de Torres Vedras, que comecem os trabalhos! E assim começou a construção, aproveitaram-se as fortificações já existentes. Construíram-se novas. Estudou-se profundamente a morfologia do terreno. Tornaram-se as carpas mais íngremes, os montes mais difíceis de ultrapassar. Os campos ao redor das fortificações foram queimados, assim como tudo o que possa servir de abastecimento ao exército francês. A população foi transferida para dentro das fortificações. Não havia comida para toda a gente e a prioridade era alimentar as tropas. Muitas pessoas morreram de fome, doença e excesso de trabalho. Mas o que se passa aqui? É impossível passar! Mas e? Os nossos batidores procuram falhas? Mas estas fortificações parecem infinitas! E por falar nisso, estamos a ficar com fome! De facto, as Linhas de Torres Vedras estendiam-se por mais de 80 km e eram constituídas por 152 fortificações, ornecidas com 600 peças de artilharia. O exército francês parou três dias e depois retirou o perseguido pelas tropas luso-britânicas. Foi o início da queda de Napoleão. Batalha após batalha, os aliados desmantelaram o Império Francês. Aqui, nas Linhas de Torres Vedras, começa a derrocada do Império de Napoleão e reconquista-se a liberdade para o Reino de Portugal. Nação que confirma a sua coragem, bravura e vontade de ser portuguesa.